Música Nosso projeto partiu do estudo inicial fazendo um levantamento das espécies oleaginosas aqui do estado do Amazonas, juntamente com o pessoal da Embrapa e do IMPA e com essas espécies adquiridas, então nós partimos inicialmente para a extração do óleo em laboratório que foi aqui no LAPEC, Laboratório de Pesquisa e Ensaios de Combustíveis As espécies oleaginosas que nós utilizamos para esse projeto foram basicamente as espécies do pinhão manso que está presente na região, uma plantação na região de Itacoatiara o óleo de maracujá, então a espécie da semente do maracujá, então obtemos o óleo do maracujá também presente no nosso estado Piramium também foi utilizado nesse projeto Babassu da região de Altazes O óleo de virola também foi extraído dessa espécie, assim como outros, mas os principais foram esses que nós citamos Nós partimos então do processo de extração desses óleos para então investigar o seu potencial energético Então a partir da extração do óleo fizemos uma caracterização fisico-química e energética Quando eu digo energética, então é basicamente o estudo do poder calorífico desses óleos Então a partir dos resultados preliminares dos óleos, nós partimos para o processo químico que então se restringiu a dois, que é o craqueamento e o processo de transesterificação A partir das reações desses óleos, através desses dois processos, nós novamente estudamos as propriedades fisico-químicas em laboratório e estudamos também o poder energético através do poder calorífico para então avaliarmos o potencial desses óleos para serem utilizados como biocombustíveis Esses dois processos químicos, craqueamento e transesterificação, que foram utilizados como reações nesse projeto Basicamente é o que? O craqueamento, como o próprio nome, tenta informar Craque, que é uma quebra então da molécula Então através da ativação, utilizando uma fonte de aquecimento Então você põe a molécula, ela quebra e forma então outros tipos de moléculas menores A partir de uma molécula grande para uma molécula menor Então no caso dos óleos vegetais, que é o nosso caso, a nossa intenção é obter hidrocarbonetos da faixa próxima da gasolina ou do diesel Com propriedades semelhantes ou próximas desses elementos Já na transesterificação, então nós misturamos o óleo juntamente com um álcool, uma fonte de álcool Utilizando também catalisadores para obter também uma molécula, a partir do óleo vegetal, que é uma molécula grande Uma molécula menor com características próximas do diesel E também sendo utilizado então como combustível mais limpo, principalmente o craqueamento Por não ter então as fontes poluidoras O pion manso, que foi a espécie oleaginosa que mostrou-se mais promissora Aqui nos nossos estudos preliminares para esses dois processos químicos Tanto craqueamento quanto transesterificação Vem sendo estudado, vem sendo investigado por vários pesquisadores no Brasil inteiro Ao nosso ver, aqui na nossa região, se torna bastante promissor Principalmente, como eu comentei, o abastecimento energético para as regiões isoladas Então nós visamos bastante isso, seja por um processo ou seja por outro Tentarmos viabilizar e aumentarmos então essa possibilidade de fornecimento de energia elétrica para essas comunidades Nós tivemos parceria de algumas instituições Uma delas aqui na nossa própria universidade, na UFAM Só que no campus de Itacoatiara Que foi uma parceria com o departamento de ciência e tecnologia Através do professor Fábio Medeiros Que foi uma pessoa fundamental nesse projeto Porque forneceu algumas espécies que nós utilizamos para a extração do óleo Que estão presentes lá na região, em plantações de lá que nós não tínhamos acesso Então ele foi uma pessoa primordial Que no caso foram as espécies de pinhão manso que nós adquirimos com ele Então a partir dessa parceria em fornecimento da espécie oleaginosa Nós começamos a estudar e verificamos que tinha um grande potencial, principalmente o pinhão manso E a partir daí então formamos uma parceria de estudarmos toda a cadeia produtiva do pinhão manso Então desde a sua plantação, avaliando todo o processo, até a obtenção do biocombustíquio Isso para o pinhão manso Através de outras parcerias também, como a Universidade de Brasília A Universidade Federal de Minas Gerais também As duas então entraram como parceria na parte mesmo de estudo dos processos Então como nós tivemos algum problema, tivemos problemas aqui em alguns equipamentos Então nós partimos a essas universidades para tentarmos fazer as reações químicas Com essas espécies oleaginosas nessas instituições E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto